Pode apostar Cada lágrima minha foi difícil de chorar Pois já não tinha forças nem mesmo pra enxugar A fonte que insistia água abaixo e desabar Pra que beijar Esse é o verbo que meus olhos sabem conjugar Salgado o sentimento que persiste em desabar Nesse sofrido rosto afogado por amar Salgado o sentimento que persiste em desabar Nesse sofrido rosto afogado por amar Chorar, chorei Mas não há pranto infinito Eu sei Um dia o amor virá me visitar E nunca mais he de chorar E o meu olhar Talvez consiga um dia enxergar Que não valeu a pena se entregar Pra quem não soube amar Pode apostar Cada lágrima minha foi difícil de chorar Pois já não tinha forças nem mesmo pra enxugar A fonte que insistia água abaixo e desabar Pra que beijar Esse é o verbo que meus olhos sabem conjugar Salgado o sentimento que persiste em desabar Nesse sofrido rosto afogado por amar Salgado o sentimento que persiste em desabar Nesse sofrido rosto afogado por amar Chorar, chorei Mas não há pranto infinito Eu sei Um dia o amor virá me visitar E nunca mais he de chorar E o meu olhar Talvez consiga um dia enxergar Que não valeu a pena se entregar Pra quem não soube amar E nunca mais he de chorar E o meu olhar Talvez consiga um dia enxergar Que não valeu a pena se entregar Pra quem não soube amar Lá, 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 Pra quem não soube amar Pode apostar